Você já ouviu falar em construções a seco? Pois é, a Lani Ferrari foi até uma empresa que presta esse tipo de serviço para mostrar um pouco mais pra vocês. Hoje o Destaque Empresarial veio até a Mari Soluções Construtivas para mostrar e falar sobre essas construções inovadoras e revolucionárias. Robson, qual é essa revolução? O que está acontecendo na construção civil? Olá, tudo bem? O Brasil ficou muito tempo fechado praticando sistemas desde que nós fomos colonizados, alvenaria, sistemas um pouco arcaicos, caros e demorados e custosos, principalmente na parte sustentável, com muita geração de entulho e muito agressivo também ao meio ambiente. De anos para cá, isso tem acontecido realmente uma revolução. As empresas se abriram, os profissionais hoje já conhecem sistemas mais inovadores, o próprio mercado já se abriu mais a essas tecnologias. Hoje nós temos, no sistema construtivo, falando em termos de estrutura, nós temos o aço sendo muito mais usado que antes e o aço leve, que é o que nós representamos no Brasil, que é o caso da Light Sheel Frame. A gente consegue fazer obras, vamos dizer, praticamente feitas por computador. É um sistema muito inteligente, é um lego de engenharia. São sistemas rápidos, leves, econômicos, eficientes termicamente, onde economiza energia no ambiente interno e pouquíssimo impacto ambiental, muito menos que a obra convencional. Fora esses sistemas de construções em Light Sheel Frame, nós temos sistemas chamados termoisolantes, onde a gente faz obras hoje substituindo alvenaria em fachadas de supermercados, de shopping centers, de aeroportos, de hospitais, de escolas, onde um painel de aço com poliuretano entra no lugar de tijolos ou blocos. Isso a gente tem o quê? Uma construção muito leve, rápida, eficiente, com grande economia de energia no interior da obra e também de desperdício. Por outro lado, na própria cobertura, a gente tem muito material revolucionário, produtos que já cobrem, isolam o calor e forram ao mesmo tempo. Então, liberdade ao arquiteto, ao engenheiro, para projetar e construir de forma leve e bastante eficiente. Então, a construção a seco, o Steel Frame é a melhor saída para a construção. É a melhor opção. Com certeza, na área residencial, sim. Na área comercial e industrial, a gente tem os sistemas de painéis e telhas térmicas, outros sistemas de vedação, o HPL, placas Viroc, que são produtos que a gente... Placas Brasilite, laje seca, Steel Deck, que são lajes que substituem forma de concreto, a escora, a armadura de vergalhão positiva. Então, todos são sistemas que dão muita racionalidade ao processo. Obrigada, Robson, pela entrevista. Obrigado a você, Anny, aos telespectadores do Destaque Empresarial, por essa oportunidade. Estamos sempre aqui à disposição de levar informação a você e ao mercado sobre as inovações que não param de chegar. E hoje vocês conheceram mais sobre a industrialização de processos construtivos, incluindo o Light Steel Framing. E hoje vocês conheceram mais